Eu quase me esqueci de dar comida pra você também, Potato. Hã? Potato? Ah, não! Eu deixei você na mesa do Papaizinho escondida debaixo do meu chapéu. Eu já volto, Papaizinho. Apareceu uma emergência de verdade pra resolver agora. E eu sou a policial Pug certa para o serviço. Desculpa, Potatozinha. Potato? Não se preocupe, Potato. A policial Chip vai resolver essa emergência.